E aí, galera? Boa noite, tudo bem? Que não tá nada bem. Tô muito triste porque passei mal o domingo todo. Tô passando mal ainda. Muita azia, muita dor no estômago. Pressão muito alta, muita dor de cabeça, dor no ouvido. E aquele pânico de lembrar que exatamente em janeiro, há um ano atrás, eu tive uma parada e os homens me animou. Tô o domingo inteiro assim. Tô quase indo pro UPA. E como tudo acontece, né? Fui eu tomar um banho, onde eu já estava. Abriu o chuveiro, ainda tinha um pouco de água. Isso tudo de dia, tá, gente? Tô vindo nessa hora. Porque... Eu já não tô aguentando mais. E aí... Foi acabando a água. E tá até agora sem água. O que vale que eu, né? Sempre eu. Tenho que estar pensando. E pedi pro João, bem antes, deixar uns dois... Comprar dois galões de água. Deixar aqui estocado, né? Porque geralmente... Aqui eles limpam a caixa d'água. Coisa que lá, isso, o Maré não faziam. E aí, falta água. E eles avisam, né? Deixam avisos nos elevadores. Quando vai ser... Limpar a caixa d'água. Mas eu ainda perguntei. Chamei o João e perguntei. João, você viu algum aviso no elevador? Não. Não tinha nenhum aviso. E eu falei, tá faltando água. Ele falou, como assim? Aí ele abriu a torneira da pia. Tava faltando. Mostrando no chuveiro, nua e crua. E o João tava gritando. Aí, ainda tinha um pouco. Na torneira aqui da cozinha. Falei pra ele, pega um tanto. E vai me trazendo. Porque eu preciso tomar meu banho. Mestruada e tudo, gente. Tudo que vocês possam imaginar. E aí eu falei pra ele, né? Abre um galão. E vai me trazendo água. Vocês acreditam que... Isso eu tô acostumada. Porque lá em Hortolândia. Quando eu morava em Hortolândia. Tinha muita coisa de faltar água, sabe? E aí, perto do colégio adventista. Existia uma bica, torneira. Não sei como é que é aquilo. Qual é o nome daquilo, João? Você que já foi adventista. É, uma fonte. Uma fonte. Na verdade, é um poço. Um poço. Para todos. Qualquer um. E aí, Hortolândia, que morreu antes dele do que eu. Graças a Deus. Ia lá pegar, né? Enchia vários pets. Garrafas, né? E aí, a gente tinha, assim, umas duas garrafas. Pra tomar banho. Então, eu já tô acostumada. Você agora toma banho de... De balde. Isso, pra mim, não é nada. Mas, foi estressante também. Por eu não estar passando bem. E aí, gente. Eu só consegui comer alguma coisa. Depois das 15 horas. Porque muita dor no estômago. Muito ischaço. Minha barriga está completamente estufada. Muita azia. E eu não sei o que é isso. Sinceramente, eu não sei. Não tô lendo. Tá? E aí, eu consegui comer um pouco de arroz. Um ovo cozido. E cenoura cozida. E beterraba cozida. Não ia dar pra comer carne, nada. Porque a digestão tá horrível. E muita dor. E muita azia. E muita... Eu não sei explicar. É um mal-estar. Os pés ficam gelados. Depois aqui dá um... Deve ser a pressão também, né? Tá alta. Fica... Parece que tá meio que quente. Sabe, galera? Aqui... Fica formigando. Os pés, as mãos. As mãos inchadas. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu vim conversar com vocês. Enquanto o João tá preparando alguma coisa. Comer um pouco de cuscuz. Mas aí, eu pedi cuscuz. Tipo farofa, sabe? Com cenoura e beterraba. Pra ver se não fica tão pesado assim. No estômago. E... É isso. Tô tudo aqui pra limpar. Ou seja, o que aconteceu aqui em relação à água. Quebrou a... O que? A bomba, é isso? A bomba. A bomba da caixa d'água. E de todos esses moradores, nós fomos os primeiros. O primeiro a reclamar da água. O porteiro nem... Como assim? Tá faltando água? Sim, tá. Aí eu perguntei ao João. Alguém reclamou? Não. Nós que reclamamos. Fomos os primeiros. Que eu tava... Nua e crua. Dentro do box. Eu falei, pergunta na portaria o que tá acontecendo, né? Se tá tendo... Se estão limpando a caixa d'água, alguma coisa. Não. É... Mas isso tudo ajudou pra... Aumentar mais ainda a pressão, né? Falei pro hospital. Tô quase, gente. Tô quase. Não aguento mais. Não. O hospital não aguento mais. Me passou tanta coisa pela cabeça. Vocês vão ter noção. Vocês ficam falando que eu tô muito mudada, né? Que eu tô melhor. Mas ninguém sabe o que eu passo no dia a dia. Eu não admito mais que ninguém. Nem o João. Nem médicos. Nem ninguém. Ninguém. Se encontre comigo, fale. Vai caminhar um pouco. Caminhe um pouco. Ajuda. Gente. Eu não vou admitir que nada, nem ninguém. Nem o João Carlos. Fale mais nada de caminhar pra mim. Nem ninguém na orla que me encontrar. Eu não vou admitir. Eu já estou avisando. Quando vocês vão fazer... A academia, vocês têm que passar por um médico. Vocês têm que fazer exames pra ver se você tá bem de saúde. Eu não tô só obesa. Eu tenho problema de estômago. Eu tenho problema de mioma. Eu tenho problema de pressão alta. Não é questão só de obesidade e vida sedentária. Eu tenho que cuidar de tudo isso pra poder... Começar a caminhar, fazer uma esteira aqui embaixo. Tem academia aqui embaixo. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Eu ando... Um pouco que eu ando na orla, eu não consigo acompanhar o ritmo da prit. Porque a prit vai puxando a gente, né? Eu não gosto de andar, 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 andar. Eu tenho que dar uma parada. Porque me falta o ar. É muita falta de ar. E a pressão sobe. Eu fico totalmente vermelha. Ou seja, eu preciso verificar tudo isso, todos esses exames que foram pedidos. Só que eu não tenho grana agora pra fazer os exames. Então, foram muitos exames. Exames de sangue completo. De tudo que você possa imaginar. Até pra ver se tem alguma coisa no coração. Através de exames de sangue. Alguma bactéria, é isso, João? Isso. Alguma bactéria? Então, vocês imaginem. Deve ser caro pra caramba. Bem como. Qual foram os outros exames? Além de ter essa bateria de exame de sangue, é... Você tem outração. Várias outrações. Várias outrações, gente. Inclusive, estômago, mamário. Abdominal. Abdominal. Transaginal, todos? Tudo, gente. Ginecológico. A gente vai usar também um equipamento pra ver a pressão constantemente, né? Ah, é, sabe. Eu vou ter que usar aquele negócio pra ver. A pressão, se realmente eu sou hipertensa ou não. Vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas. Então, isso tudo deve ser muito caro, né? Por mais que tenha desconto no doutor legal, minha parceria com eles não é total. Né? A parceria que eu tenho com eles já ajudou e muito. Em relação a consultas, né? Em relação a isso, mas não a exames. Então, eu tô muito, assim, fora de mim, revoltada, com medo, em pânico. O que acontece é tudo de novo. O que aconteceu em janeiro. No ano passado. E aí, eu fico achando que eu troquei seis por meia dúzia vindo pra cá. Tô em casa do mesmo jeito, gente. Um domingo lindo. Agora que tá chovendo. E eu aqui em casa, do mesmo jeito que eu tava em Somaré. Tô em cima de uma cama, em casa. Não, acho que eu troquei seis por meia dúzia. Tá passando muita coisa na minha cabeça. Eu tô com vontade de ir embora. Meu Deus do céu. Quero a minha mãe. Quero o meu porto seguro. O João não é mais o meu porto seguro. Há muito tempo não é mais. Ninguém sabe o que a gente passa no dia a dia. É muito bacana mostrar os passeios, né? Mostrar quando tá bem e tudo. Mas vocês não sabem o dia a dia. É complicado. Eu tô em pânico, acho. Minha cabeça dói demais. Eu precisava conversar com vocês. Quero deixar aqui pra todos que eu vou. Eu vou comentar assim o Big Brother. Tá bom, galera? Muitos estão me perguntando. Eu vou comentar assim o Big Brother. Eu gosto demais desse reality. Adorei a casa. Nossa, tá muito, muito bacana. E eu vou comentar assim. Ainda mais que tem uma lagoana, né? Tem pernambucana. Vamos lá. Tem... Tem gente no Piauí. O Nordeste tá meio que, né? Imperando. Tô eu aqui conversando sobre o reality. Tô passando mal pra caralho. Bom, fora outras coisas que estão me revoltando e que eu quero contar. Eu acho que isso me faz mal de não poder contar pra vocês... O descaso. O descaso. O descaso, como foi tratada? Na primeira audiência da WS Turismo, como eu fui tratada. Gente, é uma ação civil, não é criminal. Só que eu gravei tudo. Só que eu gravei tudo. Eu gravei tudo. Tinha o pessoal do Google lá. Eu gravei tudo. E isso tá me matando da forma como eu fui tratada. aquilo era pra ser uma audiência de conciliação civil. Eu fui tratada como uma criminosa. Como uma criminosa. Ah, você tem que comprovar? Tem. Eu gravei. Foi mais de duas horas. Ainda fiquei numa salinha separada. Sem poder acompanhar tudo. E aí, como a defensora pública não era o dia dela trabalhar, ela não pôde comparecer, porque não era o dia dela trabalhar. Eu fiquei o Deus dará ali. sem nenhuma defesa, só sendo acusada, 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 acusada. E aí, eu fui mudado pra fevereiro. E isso tá acabando comigo, da forma como eu fui tratada, e querendo contar o Brasil pro mundo. Aí, fica o João, não, 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 não. Eu sei que ele fala essas coisas, porque sabe que sempre vem processo, aquelas coisas todas. Mas, eu não aguento, gente, isso me faz muito mal. Muito mal. Foi revoltante. Eu já passei por uma conciliação, em Sumaré, e não foi daquela forma. Não, não. Eu amava Maceió. Mas, eu acho que eu confundi tudo, porque eu vim como... Às vezes que eu vim pra cá, eu vim como turista. Não como uma pessoa que está morando. E tudo era lindo. Eu tive um grande amor aqui, uma grande paixão aqui. Então, eu devo ter confundido tudo na minha cabeça, e devo ter, sabe, abraçado Maceió, como Maceió não me abraçou. Maceió é muito caseiro. Eles vão mais pro lado de quem é daqui mesmo, da terrinha, sabe, galera? Mas, Pernambuco, está aqui pertinho, ó. É um pulo. Ou pra ir pra lá, ou pra voltar. Enfim. Vai ter uma nova audiência. Em fevereiro, logo depois do aniversário. Que vontade que dá de contar tudo. Tudo. Em detalhes. Não, não. Não assim, em detalhes. Botar tudo pra vocês ouvirem. Duas horas de áudio. Duas horas e pouco de áudio. Enquanto eu fiquei numa salinha separada, com o João Carlos, porque eu tinha que estar lá, junto com todos. Já que eu sou a ré, não é isso? Eu sou a ré. Eu sou a ré. Nem sempre a ré é culpada. Eu sou vítima. Mas, por eu ter feito um vídeo com palavrões, a meretíssima não gostou. Porque eu não estava com a minha defesa do lado. E aí veio tudo em cima de mim. Eu fiquei numa salinha enquanto eles davam risada. gargalhadas. E eu tenho testemunha. Além da gravação, não fiz vídeo, foi gravação, eu tenho testemunha. Mas vamos esperar a próxima audiência. Vamos esperar a próxima audiência. Chorei, fiquei muito nervosa. Agora não mais. Agora não. Tá? Com ou sem a defensora do lado, agora não mais. Ela poder trabalhar ou não trabalhar, agora não mais. Tá? Eu vou até as últimas consequências. O TJ. Eu vou até as últimas consequências. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui, né? O João tá fazendo uma farofinha, tá tudo... Eu não tô mentindo, né? Não, gente. Eu não quero... Eu quero virar a câmera. Sem filtro. Como que eu tiro esse filtro? Ih, agora vai com o filtro. Ah, tô trêmula, tá, gente? Tudo aí pra lavar. Não tem um pingo d'água. Mas isso acontece, né? Em qualquer lugar. Ah, caiu um pringuim. O João tá ali. Fazendo uma farofinha com um pouquinho só de azeite, né? E ovo. Ele leu no Google que é muito bom o... O cuscuz. Até mesmo pra essa azia, queimação e dor que eu estou sentindo. Tá? Enfim. Agora vai com o filtro. Porque eu coloquei o filtro e não sei tirar. Pra rir, né? Tchau, galera. Beijos estrelados. Se você tem saúde, agradeça a Deus. Porque saúde realmente é tudo na vida. Tchau, galera.